Burila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito DJ Pereira, acompanha a versão Fui pro gente festa na marina, no barco só as amiga Uns perguntam e o velho da lancha, não tem velho é nós que se banca Fui pro gente festa na marina, no barco só as amiga Uns perguntam e o velho da lancha, não tem velho é nós que se banca Porque nós tem silicone, iPhone, toda na marquinha Vê se seu cartão tem clone, ó Cuidado com as mina Porque nós tem silicone, iPhone, toda na marquinha Vê se seu cartão tem clone, clone Cuidado com as mina Porque nós tem silicone, iPhone, toda na marquinha Vê se seu cartão tem clone, ó Cuidado com as mina Acompanha a versão, ó DJ Pereira Fui pro gente festa na marina, no barco só as amiga Uns perguntam e o velho da lancha, não tem velho é nós que se banca Fui pro gente festa na marina, fui pro gente festa na marina, no barco só as amiga Há uns perguntam e o velho da lancha, não tem velho é nós que se banca Porque nós tem silicone, ó E você deixa um telefone, ó Eu acho, ó Obrigado com as mina clarity Fui pro gente martimto, ó Fui pro gente festa na marina, no barco só as amiga Silicone, iPhone, toda na marquinha Ver se seu cartão tem clone, 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 cuidado Cas mina Porque nós tem silicone, iPhone, toda na marquinha Ver se seu cartão tem clone Cuida do casino Acompanha a versão DJ Pereira Murila Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito